Tchau! Hoje nós vamos aprender uma outra oração, que é o credo. A gente fala credo em português. E essa oração credo tem duas versões em italiano. Hoje eu vou te ensinar a primeira versão. Credo. Eu credo em Dio, Padre Onipotente, Criatore del Cielo e della Terra. E em Gesú Cristo, Suo único Filho, Nostro Signore, em qual foi concepido de Espírito Santo. Nacque da Maria Vergine, pati sobre Pontio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto, discese all'inferi. Il terzo giorno risuscitou da morte. Salí ao Cielo. Siede à destra de Dio, Padre Onipotente. Di lá verrà giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amén. Credo. Em português, a gente fala credo e a gente tem essa expressão, né? Às vezes é uma coisa que não gosta, é uma comida ruim ou uma coisa que a gente acha feio. Aí a gente fala, ai credo, como se fosse, ai eca, ai que nojo. Em italiano não tem esse significado. Credo vem do verbo credere, que é acreditar. Então, io credo. Eu acredito in Dio, em Deus. Então, eu creio em Deus. Padre Onipotente. Onipotente quer dizer que está presente em todos os lugares. Criatore del cielo e della terra. Cielo, céu. Então, essa frase, essa parte inteira dá pra gente entender, associar ao português, né? Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, suo único filho. Suo é o pronome possessivo na terceira pessoa do singular. Nas outras orações, nós vimos, tuo. Tuo é a segunda pessoa. Quando fala que uma coisa é de você. Então, esse é teu. É você, né? Agora, suo, quer dizer, esse é dele. Então, em Jesus Cristo, suo. Está falando de Deus. O filho de Deus. Seu único filho de Deus. Terceira pessoa. Nosso, senhores. Nosso é o pronome possessivo. Nosso, nostro. Então, nosso senhor. Il quale. Então, o qual. Fu concepito. Fu é o verbo essere, que é o verbo ser, no passado remoto. Tempo passado remoto. Esse tempo passado remoto é um passado que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Por exemplo, na época de Jesus. Então, muito, muito, muito tempo atrás. O passado que os italianos usam no dia a dia é o passado próximo. Tem aula de passado próximo. Eu vou deixar aqui para você estudar o tempo passado próximo, que ele é um pouquinho complicado. Mas tem uma aula aqui para você. E esse tempo passado remoto é o tempo da maioria dos verbos dessa oração. Então, il quale fu concepito. Então, no qual foi concebido. Concepito é o tempo participio passado. Que é o tempo também usado no passado próximo. De espírito santo. Náque da Maria Verde, né? Náque é o verbo náxere, que está também no passado remoto. Então, nasceu da Maria Virgem. Pati. Pati quer dizer... É o verbo patire, que quer dizer sofreu. Então, foi submetido a dores, a males. Então, Pati sofreu. Soto. Soto. Quer dizer, é inferior. Sobe. Então, ele sofreu, sobe. Ponte-se o pilato. Fu crotifisso. Fu. Também o verbo é é sere. No passado remoto. Então, foi crotifisso. Então, crucificado. Parte-típio é o passado. Mori. Mori também. Passado remoto. Do verbo morire. Morreu. E fu sepulto. Então, foi sepultado. Sepulto. Sepultare. E é no particípio passado. Dicese. Alinferi. Dicese é o verbo discendere. Que é o verbo descer, assim, descer bem fundo. E discese também está no passado remoto. Alinferi. Inferi quer dizer inferno, uma coisa bem inferior, bem ruim. Então, desceu aos infernos. Il terzo giorno. Terzo, terceiro. Giorno, dia. Ressuscitou. Então, ressuscitou da morte. Sali al cielo. Sali é o verbo salir, que é o verbo subir. Parece que é sair, né? Mas é o verbo subir. Salire. Subir. Sali, passado remoto. Al cielo. Ao céu. Siede. Siede. É o verbo sedere, que é o verbo sentar. Então, ele sentou. A la destra. Destra direita de Dio. Padre onipotente. De lá. Então, de lá, sentado à direita de Deus. Verrá. Verrá é o verbo venire no futuro. O verbo venire é o verbo vir. Então, ele virá. Adjudicare. Julgar. E vive e imorte. Os vivos e os mortos, que é plural. E vive e imorte. Credo. Então, é credito. Nelo Espírito Santo. La Santa Chiesa Católica. Chiesa Igreja. La comunión de los santos. Então, la comunión de los santos. La remisión. Remisión é o perdón. Perdón de los pecados. Los pecados. La resurrección. Ressurrección. De la carne. La vida eterna. Amén. Então, é muito parecido com o português. Essas palavras são parecidas. O tempo, passado remoto, ele não é muito usado no dia a dia. Mas, quando você lê um texto de uma história que aconteceu num passado muito distante, você vai ver esse verbo. Então, é importante você aprender esse tempo. Mas, ele não é muito usado no dia a dia. Va bene? Na próxima lição, eu vou ensinar a outra versão do credo. Vou deixar aqui pra vocês, nos comentários, as outras orações pra você praticar. Va bene? Um bacione. Te vediamo presto.